Mais um dia, e a luz vem por sobre as neblinas, rasga o véu de neblinas e banha a terra com a graça que faz os campos brotarem, os pássaros gorgearem porque as árvores lhes dão frutos que tudo muda, tudo se transforma. Uma quantidade enorme de criaturas divinas voa, aparece ou apenas contempla satisfeita por ter comido desse alimento que não falta, a menos que nós os extingamos. Obrigado pelas águas que correm, que se derramam das pedras altas, das fontes elevadas. Obrigado pelas criaturas que nadam nos rios, nos mares, aos milhões em chames de criaturas sublimes, todas criadas pelo teu amor, pela engenharia da tua sabedoria, pela genética do teu amor impotente. Obrigado pelos caminhos que transportam comida de um lugar para o outro, meios, recursos e que vão transportar também vacinas para curarem a doença dos humanos. Senhor, aceita o nosso louvor, o abrir dos nossos braços nesse dia, o levantar das nossas mãos.